Música Pentele se cria regras rigoroso para o vendedor que ocupa a estrada no dalam público o de fa'an sesan tambahamos su engrafamento. Música Música Mais rigoroso. Na terça eu frase Soares Martins atutan, durante ne Pentele ralou a aproximação na fatim rovende dorsira, atulabele fa'an sesan e adalã público, mas bem negociante sira continua fa'an. Durante ne Estrada Público riracnebemac negociante continua fa'an macanesan, are elemloi, campo umbarro, fatuada, bairro pt, aldia no seluctan. João Carlos Marito da Costa, Jemim.